NUCLEAR ISLANDS Bem-vindos à série Nuclear Islands, ou Ilhas Nucleares, onde retrata um arquipélago no Oceano Atlântico dividido por vários núcleos internos, apoiados por suas respectivas colônias e influências do passado, como Estados Unidos da América, União Soviética, Reino Unido, Alemanha e Itália. Porém agora estão iniciando uma perigosa corrida nuclear, juntamente com porta-aviões, destroyers, caças avançados e tecnologia de ponta. O mundo não fala, porém isso está a um passo de uma perigosa guerra, onde não há vencedores. Brasil e Argentina, superando a crise, chegaram chutando a porta e ingressaram no clubinho da luta, apoiando a ex-colônia portuguesa Nova Açores. ESSEX REFORÇA SUAS FORÇAS ARMADAS COM FINANCIAMENTO CHINÊS A China querendo influenciar fortemente a região, arrumou outro país ao qual se aliar. Esse país é ESSEX, que conseguiu um grande empréstimo chinês de 4 bilhões de dólares, colocando suas reservas de ouro e apoio político com a China como pagamentos. Com esse montante, o general do estado maior do país disse que ESSEX irá adquirir 50 sistemas de artilharia sobre rodas SCOT-2A da República Tcheca, além de dois cargueiros IL-76 da Rússia, comprados de segunda mão. O estado maior ainda negociou 80 blindados norinco de transporte de pessoal e 50 T-72B-3 modernizados, fabricados na Índia, que serão entregues em poucos meses, e mais 50 blindados T-72B, Versões mais antigas do blindado, que serão compradas de estoque russo, que estão armazenados. Drones Lancet foram adquiridos aos montes, sendo um grande meio de dissuasão sobre os blindados e infantaria de Midway. O país também está negociando o CASAS SU-27 com a Rússia, mas as negociações esfriaram, segundo algumas fontes, muito por conta do custo de operação. O principal foco do estado maior de ESSEX, neste momento, é o caça-bombardeiro SU-24M, que são baratos de adquirir e operar, além de muito versáteis, e por isso muito requisitado por ESSEX. Os CASAS Bombardeiros SU-24 virão com mísseis antirradiação KH-28, para destruir radares inimigos a até 110 km de distância, além de mísseis antinavio KH-31, com 70 km de alcance, e finalmente mísseis de cruzeiro KH-59MK-2, com alcance invejável de 290 km. A meta é comprar 40 SU-24 na versão M-2S da Rússia, além de 15 na versão M e M-2, compradas da Argélia via negociação russa. Se concretizado, ESSEX contará com aviões de ataque a longa distância, podendo assim causar danos ao inimigo com baixa taxa de perdas. Os SU-24 serão divididos entre a Força Aérea Real e a Marinha Real de ESSEX. Além disso, a pista de pouso da sua principal base está em fase de ampliação, e os hangares estão sendo aumentados. Suspeita-se que o país comprará bombardeiros e estratégicos até o final do ano. Para mais notícias, não deixe de seguir esse canal. Fiquem com Deus! Bem-me, estudos. Eu acredito nesse vídeo. Estou feito realmente uma vez.